extremamente ofensivo aparece aqui mais uma vez o Léo Pablo Diego está na área, preferiu ali o Marco Júlio, foi para o chão a disputa com o Lucas Ribeiro, vai para o chão, o Jampierre diz que é apenas tiro de meta, veja de novo mais uma vez é para você tirar a dúvida, toca na bola, vem o Lucas Ribeiro ao contato e apenas tiro de meta, confirmado pelo Jampierre o Jampierre, o Jampierre, o Jampierre, o Jampierre